Um acidente seguido de um capotamento aconteceu na vizinha cidade de Ibiporã. Infelizmente, um carro e uma carreta se pegaram ali no contorno da vizinha cidade. A dona Simone Marquezete, de 49 anos, precisou de um atendimento do SEAT. Eles precisaram fazer uma avaliação desta senhora para saber para onde ela tinha que ser encaminhada, quais os ferimentos que ela tinha. Uma colisão entre um carro e um caminhão terminou em capotamento no contorno de Ibiporã, precisamente no quilômetro 7. Uma vítima de 49 anos foi atendida pela equipe do SEAT. Soldado Vieira, ali na chegada de vocês, como estava essa vítima? Bom, Gervis, a vítima já se encontrava fora do veículo, aguardando atendimento, sem escoriações, mas tinha um TCE ali na região do crânio, né? Então, a gente teve que trazer ela para o Cristo Rei para uma melhor avaliação. Vocês, inclusive, mobilizaram ela na tábua, tudo certinho? Sim, fizemos a imobilização ali. Graças a Deus, apesar da cinemática forte, ela não tinha nenhuma lesão aparente, a não ser essa pancada ali na região crânio, que precisa de uma melhor avaliação. Ela era passageira ali do veículo, né? Ela era passageira, estava no veículo, na parte dianteira, e tinha um condutor do lado dela que ficou sem ferimentos e ficou ali no local até a chegada da nossa equipe. A importância do uso do cinto de segurança para que essas pessoas não fossem injetadas para fora do veículo, né? Com certeza, o cinto de segurança ali foi primordial para a segurança deles, né? Tanto é que evidenciou ali nas lesões que nenhum dos dois praticamente teve nenhuma lesão grave ali, e apesar da cinemática forte. O condutor também não teve nenhum ferimento, né? Condutor sem nenhum ferimento e ficou lá no local aguardando a nossa equipe ao lado da esposa. Eles chegaram a informar para vocês o que teria acontecido ali? Sim, segundo ele ali, a carreta colidiu com o carro, a parte lateral, e o carro acabou capotando na pista. Quando vocês chegaram, já tinha um pessoal da Polícia Militar que já estava no local, inclusive sinalizando a via, né? Sim, Polícia Militar já estava passando no local ali, coincidentemente, e ajudou bastante na parte de sinalização. Depois da chegada de vocês, o DR já estava sinalizando para que vocês pudessem fazer o atendimento à vítima. Com certeza, o DR e logo chegou também a nossa equipe do ABTR ali, a sinalização auxiliou bastante no nosso atendimento. Muito importante ali naquele local, já que teve acidentes ali nas proximidades alguns dias atrás, é a pessoa prestar atenção, né? Não parar, não diminuir a velocidade para poder estar filmando ou até vendo o acidente. Tem que tomar cuidado com o veículo que vem atrás, né? Com certeza, Jefferson. A via de mão rápida ali, né? Os condutores ficarem atentos ali para não gerar novos acidentes, novo transtorno ali para a população. A vítima encaminhada aqui para o Hospital Cristo Rei? Sim, ela foi encaminhada para melhor atendimento e melhor avaliação.